Ter o sistema imunológico fortalecido é essencial para uma boa qualidade de vida e para o bem-estar e com isto evitar infecções que podem ser causadas por vírus, fungos e bactérias. A forma mais eficaz de manter a imunidade é tendo hábitos de vida saudáveis, como ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios físicos regularmente, mas também existem algumas plantas medicinais que podem ser utilizadas para melhorar o funcionamento do sistema imunológico. E neste vídeo vamos aprender um xarope caseiro para aumentar a imunidade e também ajudar contra gripes. Este é o xarope de limão, gengibre, hortelã, alho e mel. É simples de fazer e pode ser conservado por alguns dias na geladeira. O limão é rico em vitamina C e é um aliado para reforçar o sistema imunológico e ajudar na prevenção de doenças. A hortelã e o gengibre possuem propriedades anti-inflamatórias. E para preparar o xarope, você vai precisar de um limão, uma colher de chá de casca de limão ralada, uma colher de chá de gengibre ralado, três dentes de alho ralado, folhas de hortelã a gosto e mel a gosto. Para preparar, coloque o gengibre ralado, a casca de limão ralado, o alho ralado e a hortelã em uma tigela. Coloque água fervente em cima, tampe e deixe agir por cinco minutos e depois coloque o suco de limão e o mel e beba. Faça essa receita todos os dias, por quinze dias seguidos e depois pode intercalar os dias. Esse xarope é muito benéfico para a saúde. Agora que aprendeu o xarope, deixe seu comentário e seu like. Cuide da sua saúde, ela é o seu bem maior. Na descrição tem links com materiais que vão te ajudar na sua saúde. Um abraço!